Sejam muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. O que se trata agora é viver conscientemente e consciente no momento presente. Viver, respirar, como se cada respiração fosse a última e a primeira fosse eternamente o fluxo. E isso se vincula perfeitamente a todas as dimensões pelas quais você existe. E nesse momento eu compartilho com todos vocês com muito amor a leitura da carta que os pleiadianos deixaram, canalizada por Christine Day. E essa carta ela está em um dos livros que se chama Iniciações de Luz e nos diz o seguinte. Meu amado, estamos aqui para ajudá-lo a voltar para o alinhamento com o seu self natural. Durante muitas vidas você esteve separado do todo. Agora é a hora de voltar para casa, de voltar e ocupar o seu lugar dentro do todo. Você é necessário. Sentimos sua falta. É para você acordar agora. Acordar para o seu aspecto único do todo divino para ocupar o seu lugar. Nós projetamos este livro para iniciá-lo energeticamente de modo que você possa voltar e se alinhar novamente com o seu self. Estamos empenhados em ajudá-lo, mantendo espaços dimensionais de energia abertos enquanto você dá a luz a si mesmo. E abertos para que você se lembre da verdade universal e se alinhe com ela, afastando-se das ilusões da terceira dimensão. Ressuscitando-o a si mesmo e alinhando-se novamente com a realidade da quarta e quinta dimensão. É hora de você, do seu planeta, se realinharem. É um momento emocionante para você despertar e lembrar-se. Trata-se do processo de trazer você de volta para a sua memória do self. É por isso que é chamado de despertar. Este despertar está sendo assistido por uma nova energia que está apenas começando a ser ancorada e ativada neste plano terrestre. Sua transmissão começou em 1º de janeiro de 2009. Isso é conhecido como a profecia de autocura. A energia dessa profecia sempre teve a intenção de estar ancorada neste momento em seu planeta. O seu ritmo está perfeitamente alinhado para auxiliá-lo a se adaptar à transição energética que está ocorrendo aqui em seu planeta. Nós, os pleiadianos, temos um papel a desempenhar no processo de consolidação dos vários níveis dessa energia de despertar. Os novos níveis serão ancorados à medida que você estiver pronto para recebê-los. Entenda que existem muitas camadas dimensionais para as energias da profecia. Elas serão transmitidas para o plano terreno em diferentes níveis conforme você estiver pronto para recebê-las. As energias da profecia são para você individualmente e também para a consciência coletiva do seu planeta. Isso envolve as energias da própria Terra, afetando as linhas do circuito energético que atravessam a Terra. E o que é essa energia e por que ela está aqui? Essa energia da profecia é um dom que foi concedido a todos os seres humanos para ajudá-los no despertar, acelerado da lembrança da verdade sobre si mesmos. Ela é projetada para levar você a um estado de lembrança. Lembrar quem você é no seu ser espiritual e o seu lugar dentro da consciência coletiva nos reinos universais. A energia da profecia de autocura vai ajudá-lo a se alinhar mais profundamente com seu self e a se conectar com os aspectos mais elevados do seu ser. Este é um período de graça concedido a todos vocês neste momento. Ele foi ativado agora para que possa haver uma enorme mudança na consciência de seu planeta agora. Isso significa que as energias da profecia vão levantar os véus que têm estado neste planeta há muitas vidas. Com o levantamento desses véus, você será capaz de despertar em um nível espiritual a um ritmo acelerado. Ele vai levá-lo a um novo alinhamento com toda a força da vida no universo. Você será conscientemente conectado e ficará mais contente da força vital dentro de você e da força vital dentro de cada indivíduo. Isso levará você a uma experiência de unidade com todas as coisas e você começará a se lembrar do seu lugar dentro da unidade. A profecia da autocura vai ajudá-lo a cessar a abrir a sua consciência para os diferentes reinos dimensionais que existem. E isso irá permitir que você comece um processo de realinhamento com os aspectos do seu self multidimensional. Reconectando-se novamente a esses aspectos e iniciando-se neles. A medida que começar a se abrir para essa religação consciente, você será capaz de recuperar o seu poder pessoal, realinhar-se com ele e integrar essa energia nas células do seu corpo. Você será capaz de utilizar esse conhecimento e energia nesta vida agora. Essa profecia de autocura vai ancorar seus níveis dimensionais mais profundos entre 2010 e 2012. Como a energia da profecia é projetada para ajudá-lo a alcançar o que você veio fazer aqui nessa vida? Como é que ela pode ajudar você agora na sua vida? Vamos falar sobre a energia dessa profecia e sobre como ela é concebida para atuar dentro da sua comunidade e dentro de você como indivíduo. Uma das principais funções da profecia de autocura é ajudar a acabar com a separação no plano terreno. Com essa energia que traz a sua consciência de volta para uma experiência direta com a unidade. Você pode viver conscientemente a experiência da unidade aqui, neste plano terrestre, com as outras pessoas e com todos os seres vivos. A cura da separação começa com os indivíduos, terminando primeiramente com a separação dentro deles mesmos. Como indivíduo, você está agora sendo solicitado a olhar dentro de si e a se abrir para todos os juízos que faz de si mesmo. Os fatores de separação que mantêm seu coração fechado e não permitem que você receba e floresça. Essa é uma autopunição por meio dos julgamentos que você inflinge contra si mesmo. Esses julgamentos lhe causam dor emocional e física. E é a hora de você se voltar para si mesmo, acolhendo-se com amor, apenas respirando e liberando esses julgamentos. Mantenha-se no amor e na compaixão por esta vida que você viveu, até este ponto. Você tem feito o melhor que pode a cada momento. Você veio aqui para este mundo para ter todos os tipos de experiência. Os erros são uma parte importante dessas experiências. Você começará a compreender as experiências de aprendizagem que tem recebido ao viver a sua história. referimos-nos à sua vida como a sua história. Porque é justamente o que ela é. Uma história que lhe proporcionou tudo o que você é neste momento. Mas chegou a hora de abandonar essa história. Você dá passos muito importantes e poderosos quando deixa para trás a sua história. Você tem, todos têm uma história. Todos vocês sobreviveram a experiências dolorosas e uma pessoa não teve mais do que a outra. Diferentes experiências, sim. Mas não mais. Esta é a hora de você deixar para trás a sua história e seguir em frente, em direção a si mesmo. Rumo ao amor e a compaixão por você mesmo. Os altos julgamentos são um empecilho ao amor essencial por si próprio. Quando você julga a si mesmo, automaticamente julga os outros e o amor essencial se fecha. Conflitos internos se iniciam. Conflitos energéticos que impedem ainda mais a passagem do amor. Construindo muros. Não deixando que as pessoas entrem e fechando você para o amor. Isso cria um sentimento de solidão, separação e desespero. É hora de romper as barreiras para que você possa receber as energias da profecia da autocura. Receber esse dom de si mesmo. Esse dom do amor. O primeiro passo é celebrar a si mesmo. A vida que você viveu até hoje e voltar-se para si mesmo com amor. Acolhendo seu coração e respirando isso. Mantenha a sua vida em sua consciência. Assim como você a tem vivido. E respire. Você tem vivido da forma que você precisava. Quando você se voltar para si mesmo com amor, celebrando todas as experiências da sua vida, você começará a deixar para trás a separação de si mesmo. e se aproximar de um novo alinhamento dentro do seu coração. Continue sustentando-se e a sua vida com amor e respirando. Seja paciente. Siga o seu próprio ritmo. Então, solte seus conflitos interiores. Quando os muros começarem a vir abaixo, você vai começar a poder utilizar a energia dessa profecia, alinhando-se com os aspectos do seu direito natural, que é a abundância em todos os níveis. Ele vai abri-lo para trabalhar com o seu estado físico, natural e autocura. E torná-lo consciente da cocriação de seu mundo e cocriando sua abundância em todos os níveis. Você começará a se alinhar com os aspectos de luz mais elevados do seu self. A energia da profecia é projetada para despertá-lo para uma nova leveza de espírito e um novo sentido de si mesmo no mundo e na consciência universal. A profecia acelera sua capacidade de adquirir uma nova consciência do seu papel neste planeta e do apoio que existe para você no universo. À medida que despertar para a verdade do seu alinhamento e do seu lugar dentro dessa consciência universal, você pode se abrir para os aspectos ilimitados do self, que o ligam a um profundo entendimento e conhecimento do seu lugar dentro do todo. As energias o levarão a um estado mais profundo de unidade, de volta à verdade de si mesmo e ao amor incondicional que existe dentro dessa conexão. Enquanto você se abre para essa verdade, o amor cria uma abertura para todas as pessoas do seu mundo. Seu coração será capaz de se transformar com essas novas energias e você começará a trabalhar a partir do seu coração sagrado. Seu coração compassivo começará a transmitir o amor. Você vai começar a sentir uma verdadeira conexão com as outras pessoas no nível do coração. Essas conexões no nível do coração são importantes, são necessárias para o despertar de todos os seres humanos, para as ligações anímicas e para os grupos anímicos que se reunirão. As energias da profecia ajudarão esses grupos a se reunir. A energia da profecia também foi projetada para você se tornar mais alinhado com as energias espirituais de uma maneira nova, com uma conexão mais profunda e mais consciente. De modo que você possa trabalhar em parceria com o Espírito e com os reinos energéticos. O Espírito irá ajudá-lo a realinhar-se com a sua matriz energética que você criou para si mesmo antes de chegar a este planeta para viver a sua vida e a sua missão. À medida que o conflito interno consigo mesmo se transforma, aqueles com outras pessoas de sua vida também mudam. A separação acaba e o amor toma o seu lugar. Seu mundo vai se transformar com esse amor consciente crescendo. Quando o amor começar a crescer com você e com os outros, o Espírito vai começar a tomar o seu lugar e sentir o seu lugar dentro do seu mundo. dentro do seu universo. E ser capaz de utilizar conscientemente a ajuda e o apoio que está disponível para você, nós, os pleiadianos, desempenharemos um papel importante junto a você. À medida que você começar a trabalhar com essa energia da profecia de autocura. Este livro contém muitas jornadas de iniciação que o alinharão com a profecia. Nós nos comprometemos a trabalhar com você enquanto você empreende essa jornada com a sua permissão. Este é um chamado do destino para você. Você estará sempre empreendendo essa jornada. E nós estaremos sempre com você para lhe dar suporte. Este é o nosso contrato. Que é um contrato de amor. As faixas gravadas no site mantêm as frequências de cura da profecia da autocura. Que irão ajudá-lo a despertar energias para que você possa avançar muito mais facilmente rumo à unidade e ao seu lugar dentro do circuito universal. Pode nos chamar quando desejar nossa ajuda em seu processo. Honramos plenamente seu processo individual e seu direito de criar a sua jornada. À medida que precisa dela, momento a momento, passo a passo. Acolha-se com amor enquanto você dá esses passos. Com amor e bênçãos, Pleiadianos. E depois de ouvir o que foi escrito nessa carta pelos Pleiadianos, por Christine Day, a gente começa a entender. Que a nossa volta para casa é nós voltarmos para o nosso coração. Esse é o grande segredo. Muitas pessoas acham que voltar para casa é ir a algum lugar. E na realidade não é nada disso, gente. Voltar para casa é voltar para si mesmo. É voltar a se conectar com o nosso self. Gratidão do fundo do meu coração por ouvir a profecia de autocura dos Pleiadianos, por Christine Day. E se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo. E se você quiser se aprofundar mais sobre as iniciações de luz dos Pleiadianos, nós temos o grupo de Criadores de Mudanças. Onde ajudamos você em como encontrar as suas respostas e reconectar-se com o seu self. Gratidão por estar junto com você. E lembre-se de se inscrever no canal e ajudar a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão é muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do canal. Curta e compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. Desejamos bênçãos para a sua vida e de seus amados. Um beijo no seu coração. Namastê. Amém.